Em torcedor brasileiro, é a bola no campo de retaguarda para o verdão que tenta ser o jogando. Semi Capital, uma corredora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta, acesse semicapital.com.br barra Bandeirantes. E tenta descer o time do Palmeiras pela esquerda, acontece a falta. Falta a meia esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Tem torcedor do YouTube com a Bandeirantes, Luiz Pazini está ligado no microfone Bandeirantes. Grupo Souza, lima eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza, lima sem palmeiras na direita, cruzamento na área, vai sair o gol, toque! Flaco Lopes, gol! Do Palmeiras! Na direita, o lançamento pelo setor de direita no campo de ataque, cruzamento na medida, na medida, na medida, na medida, na medida, na medida, pro Flaco Lopes. Ele sobe de cabeça em frente à grande área, em frente à pequena área. Enfiou a cabeça na bola, a bola deu na bochecha, numa medida de bola, num cruzamento perfeito, mas mais do que perfeito, do Garcia. Ele chapa a bola legal, chapa o Garcia, o Flaco Lopes. Enfia a cabeça na bola, na entrada da pequena área, estufa a bochecha. Ela dá na bochecha, ela dá na bochecha, ela dá na bochecha. Ela dá na bochecha, esquerda da rede, o Palmeiras abre o placar do jogo, um Palmeiras zero para Gandino. Gol, emoção maior do futebol, e essa é a emoção, essa é a emoção, Flaco Lopes, que você proporciona ao time de maiores títulos do futebol do Brasil. Agora tem Palmeiras, Palmeiras um zero para o Bragantino. E que jogada do Gustavo Garcia pela lateral direita, um jogo modorrento, se arrastando, parecia que teríamos o zero a zero até o final, até o menino. Camisa número 32, arrancar pela ponta direita, levantar a cabeça e cruzar na medida para Flaco Lopes. Quem acompanhou a transmissão da Rádio Bandeirantes, eu avisei, no alto eu sou muito mais o Flaco do que o Cleiton. E o Camisa 42 ganha no alto, toca firme de cabeça, para colocar a Sociedade Esportiva em vantagem. Um a zero, Verdão, e teremos cinco minutos de acréscimo. O... O... Então, vamos lá.